Bom dia galera, é nóis! Esse canal que eu deixei no channel, tá bom de acordar agora, hein? Dizendo as vezes, mas o capítulo é da novela pra macho, tô aqui preparando aqui a criatura aqui pra sair. Tô indo numa empresa... Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui no... Tá perto aqui agora, tá bem perto. Tamo aqui um pouquinho pra baixo de Leeds. Vem no norte. Bem no norte. Ah, uma empresa nova aí pra carregar... Tô subindo lá, tô vindo lá de Peter, mano. O ponto do pneu tinha estourado. Aí enrolou meio dia, né? Não deu pra voltar, né? Prontamente. Aí eles só te dão uma carga subindo ali pro rumo de Leeds ali. Você carrega lá pra mim, ó. Fizia lógica. Bora lá. Acho que é tijolos, né? Vamos lá carregar e depois a gente desce. Vamos entregar lá em Folkestone. Lá embaixo, no sul, né? Lá aí de Dover. Tem KM pra caramba, pra descer. Não sei quantos vão dar ainda não, mas eu sei que tem muitos, né? Mas muito, muito, muito. Vamos aí descobrir que empresa é essa. Empresa não, empresa eu sei qual que é, né? Vamos ver que lugar que é, né? Eu dei uma olhada no Google Maps antes ali. Tá uma pontezinha bem baixa lá perto. Eu já tenho que sair aqui, já, ó. Uma milha e vinte. Olha os painel solar e a energia solar aí à esquerda, ó. Dá pra ver que causa um mato. Ontem tava um calor do caramba. Nossa, tava quente. Aí de uma hora pra outra deu uma chuva violenta. Aí do nada mesmo mudou o tempo aí, veio uma chuva. Ó, tomei aquela água. Nas cacundas, né? Se diz. Hoje de manhã eu acordei com a garganta toda fodida, né? Grip. É pra acabar mesmo. É aqui mesmo. Já saindo aqui no meio das casas aqui, ó. Ó. Tchau, né? Tchau, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sai bem no meio das casas Cidadezinha parada Tem ninguém na rua O povo tá tudo intocado aí Vamos virar pra cá Low Bridge 4 metros e 6 4 metros e 6 a gente passa de boa Se a esquerda aí parece com trigo Acho que é trigo Sei lá Não passei por umas empresas Ficar de olho que geralmente eles tem uma chaminé grandona Já falta 3 milhas ainda Muito mais Essas plantas aí do lado E aqueles feno Esse lado aqui eu já sei o que é Depois que eles colhem isso aí Eles fazem uns quadrados Ou umas rodas grandonas E vendem aí pra Pra quem tem animais Quem tem cavalo, vaca Esse negócio assim Pela ração Esse lado aqui parece milho Essa verdinha aqui, esquerda aqui Sei lá o que que é Isso que eu não sei o que que é Pé de planta Seu mini eu tô vendo em lugar nenhum Vai levar vocês até lá Tá do lado aqui Pelo menos é o que o Naveba diz Tá do lado aqui É o que é o Naveba diz Eita Ele já tá escondido aí Olha a cabinha ali com defibrilador No meio da rua ali A disposição Olha que legal Passou agora ali Passou agora ali Parecendo uma cabinha telefônica Mas é um defibrilador Pra salvar vidas, né Parada de ônibus Tá empacado mesmo Aqui no lugar Ninguém na rua Olha lá a chaminha lá em cima Já vi lá Tá bem que é a esquerda Lá em cima do monte ali Tô até vendo aqui já Já tem algum lugar aqui Pra gente virar aqui A esquerda e ir subindo Colocar o sul centro Aí a placa também Aí a pontezinha do Google Maps 14.9 Tá de boa Manual A chama de presa Foi de boa É igual nas obras Viu a chaminé grana Viu as gruas A gente já sabe onde tá O lugar certo pra descarregar Esse lugar aí Que eles mexem com tijolos aí Viu o lugar Onde tá as chaminé Aqui agora não sei Onde é que eu tenho que parar Entrar aí Ali tem tipo um estacionamento Vou colocar ali Vou colocar ali do lado Do colega ali Melhor Vou colocar de bico Mesmo pra frente Depois eu só faço a manobra Pra sair Até tem um campo de futebol aí Será que é fraco Será que a empresinha é fraca Bom Vamos lá perguntar lá Agora nós voltamos Pra ver onde é que nós vamos carregar É Vamos seguir o rapaz aí Pra gente carregar Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos parar ali pra gente amarrar. Tchau, tchau. 205 milhas. Quatro horas e meia de viagem. E é, o trem tá lá do outro lado, né? Vou pegar a câmera aqui, vamos embora. Vai dar 320 quilômetros, né? Mais de 320 quilômetros. Mais de 320 quilômetros. Total é de 120 quilômetros. Total é de 12 cintas. 12 filas, né? E aí, o trator ali, deixou o cara passar antes. Vamos virar... Vamos virar... Direita? Direita. Nós viemos chicane. O lugar aí é bem bonito. Gostei daqui. Bem tranquilão. Tchau. Tchau, tchau. Só deve ser pacato demais, né? O Vennie já fala a minha velocidade, ó. Thank you. Ainda agradeço, hein, da placa. A cabinezinha com defibrilador aí à esquerda, parece uma cabina telefônica. Olha essa caixinha vermelha aí, ó. A pessoa se sente mal aí, tá ali à disposição, ó. Salva vidas! Salva vidas! Iones, roupa vidas! O que? Como indo na roca em? Valeu meu. O que? Não valeu, diminuíme O que falta pra gripe fazer? Apertado, hein? Uh, lasqueira! Apertadão! Apertado, hein? Olha o Stanis! Eles já estão colhendo ali já no... Apertado trabalhando lá no fundo, ó! Deve estar fazendo a colheta ali já! Vamos, Volvo! Subidinha dessa aí, caramba! Agarrou o medo do colega ali atrás, né? Que tá com o Volvo também! Bom, aqui agora a gente pega ali a onda... Descendo! Ó! Tem uma usina nuclear ali também, ali na frente ali, ó! Dá pra ver daqui! Dá pra ver as torres lá... As chamininhas lá na frente, ó! À esquerda! A gente pega a onda descendo, vai até chegar em Londres... Londres ali pega a M25, né? Faz em volta tudo ali, a M20... E a M20 até chegar lá na... em Folkestone, né? Que já tá lá do outro lado do país, né? Lá embaixo, lá! Vai dar uma viagenzinha legal aí! Quatro horas e meia de viagem! E aí E aí E aí E aí É сделать Mas é isso aí galera Tô mal comprimido aqui Porque senão a garganta vai ficar ruim Vamos encerrando aí com essa paisagem Com vocês e Vídeozinho só de boa de relax Carregando tijolo Se você que não é inscrito no canal Se inscreve aí, deixa o seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês Vou deixando aqui aquele beijo da gonda Até a próxima e fumo Pa E aí E aí